Olá Jair, você em cima dos primeiros da Gita Badeira, traz festa para o nosso presidente, a nossa Badeira, a Gita, pula sai do chão, a Gita, é a Campeira da região metropolitana, meu presidente, fazendo festa para o senhor, recebendo o senhor aqui na região metropolitana de Campeiras. Eu sou o Lula Magpeiras, olha como é que é nossa vida, eu estou nascido no interior de São Paulo, na cidade de Lis incumbida. Sou criado, fui criado em adorado paulista Oswaldo Ribeiro, renasci em juiz e fã, mas a minha certidade de nascimento é de campeão! Compartilização, tão duro e tirou os balas da terra. Ao meu lado, eu tenho duas pessoas fantásticas. Um Tarifio, que pegou ele e o Marcos Potes, que fez o ETA. Somos militares, como sempre, as cervejas da nossa mansão. Na cidade que se escolher, nós temos dois noves para dois letrubos, ou melhor, um roqueiro e um latrano do outro lado. Do lado de cá, uma pessoa que defende a família. Do lado de lá, um latrano que diz que os valores familiares é uma coisa de retenciar-se. Do lado de cá, é o presidente que respeita a vida desde a sua construção. Do lado de lá, um latrano que quer aprovar o aborto. Do lado de cá, um presidente que respeita as obras de mamãe, que tem a corretora, o signo do mundo das obras. E por isso, é a controlização das obras do Brasil. Do lado de lá, um latrano que quer legalizar as obras. Do lado de cá, alguém que respeita as obras de mamãe, pra lá, um cara que diz que quer valorizar o NSP. Do lado de cá, alguém que diz que temos um sagrado direito para emitir uma defesa. Por isso, defende o oramento para a citação de lei. Do lado de cá, alguém que diz que quer valorizar o NSP. Do lado de cá, alguém que diz que quer valorizar o NSP. E digam a vocês, povo armado jamais será escalizado. Após as eleições, refazerei a questão da defesa das armas para vocês. O Brasil é o país. Hoje, alguns acham que estão falando de ele. E não manda hoje, o governador não manda o seu estado. Assim, quanto qualquer outra pessoa, por mais que possa muito, não pode tudo. Eu tenho prazeres que desde quando eu fui, fizemos o quê? O patriotismo soltasse a chorar a nossa alma. Dizem a vocês que cada vez que eu ando por esse Brasil, mais as cores verde e amarela eu vejo por esse lugar. Todos vocês, se vocês for, tordidos pela nossa liberdade. Aplausos 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 Aplausos